No bairro Costa e Silva, a polícia militar estourou um laboratório de drogas. Isso é uma coisa assim que há que se pensar sobre isso aí, viu? No local tinha uma estufa para guardar maconha, que foi encontrada pelos agentes, tinha ventilador para refrescar o ambiente, tinha os vazios, uns negócios lá para criar maconha. Enfim, a primeira ideia que vem ali, o cara resolveu cortar, porque já é um lugar conhecido de tráfico e tal, pelo menos o que o policial diz, o que dá a entender é que o cara resolveu cortar o distribuidor. Cortar o distribuidor. Não quero mais distribuidor, eu mesmo vou produzir o meu produto, eu vou fazer o meu produto, né? E aí deu no que deu, né? Olha ali. Mudas de maconha, substâncias usadas para o cultivo dos pés da droga e também para a fabricação e beneficiamento dos entorpecentes. Tudo isso foi descoberto dentro desta casa, na zona norte de Joinville. O laboratório de drogas funcionava há alguns meses. Tudo estava em um dos quartos da casa. Até mesmo uma estufa foi construída para manter tudo acondicionado, não deixar cheiro e não levantar suspeitas dos vizinhos. Uma pessoa foi detida. As guarnições já haviam recebido denúncias de tráfico aqui no local. Hoje foi realizado monitoramento pela equipe de inteligência e confirmada a situação. A guarnição de serviço conseguiu realizar a abordagem de um masculino, com ele já foi encontrada uma certa quantidade de drogas. Ele foi bastante colaborativo e realmente confessou o crime. Também conseguimos realizar a abordagem de outra residência e lá também foi encontrado mais uma boa quantidade de drogas. Tudo foi apreendido e levado para a central de polícia. Os agentes já estavam investigando o local porque haviam recebido denúncias da comunidade. Depois disso, foram para outra residência por indicação do próprio detido. E lá fizeram mais apreensões de drogas e dinheiro. Outra pessoa foi presa e os dois devem responder por tráfico.